A AUTO DE MORALIDADE Auto de Moralidade, composto por Gil Vicente, por contemplação da sarníssima e muito católica Reina Leonor, Nossa Senhora, e representado por seu mandado ao poderoso príncipe e muito alto Rei Manuel, primeiro de Portugal, deste nome. Começa a declaração e argumento da obra. Primeiramente, no presente auto, se figura que, no ponto que acabamos de expirar, chegamos subitamente a um rio, o qual por força havemos de passar em um de dois bateios que naquele porto estão. Skilicat. Um deles passa para o paraíso e o outro para o inferno, os quais bateios têm cada um seu arraiz na proa. O do paraíso, um anjo, e o do inferno, um arraiz infernal e um companheiro. O primeiro interlocutor é um fidalgo que chega com um pás, que lhe leva um rabo muito comprido e uma cadeira de espaldas. E começa o arraiz do inferno, onde que o fidalgo venha. A barca, a barca rola, que temo gentil maré. Ora venha o carro a rei. Feito, feito, bem está. Vai tu, moitiaramá, e atés àquele palanco, e despeja àquele banco para a gente que virá. A barca, a barca, uh-uh, azinha que se quer ir. Oh, que tempo de partir. Louvoras, a berzebu. Ora, sus, que fazes tu? Despeja todo esse leito. Em boa hora, feito, feito. Abaixar a maia secu. Faz aquela poja lesta e alija aquela driça. Oh, oh, caça. Oh, oh, issa, issa. Oh, que caravela é esta? Põe bandeiras que é a festa. Verga é alta. Âncora é pique. Oh, poderoso Dom Henrique. Cá vindos vós. Que coisa é esta? Vem o fidalgo e, chegando ao batelho infernal, diz. Essa barca, onde vai ora, que assim está apercebida? Vai para a ilha perdida. E há de partir logo essa hora. Para lá vai a senhora. Senhor, a vosso serviço? Parece-me isso cortiço. Porque a vê-te lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que? E também caso mais. E passageiros achais para tal habitação? Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim. Em que esperas ter guarida? Que deixo na outra vida. Quem reza sempre por mim? Quem reza sempre por ti. Hi, 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 hi. E tu viveste a teu prazer, cuidando cá a cuarcer, porque rezam lá por ti. Embarca. Ou embarcai. Que a veis de ir à derradeira? Mandai-me ter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Que, que, que? Assim lhe vai? Vai ou vem. Embarcai prestes. Segundo lá escolhestes. Assim cá vos contentei. Pois que já a morte passastes, a vez de passar o rio. Não há aqui outro navio? Não, senhor, que este fartastes. E primeiro que expirastes, me destes logo sinal. Que sinal? Foi esse tal? Do que vós vos contentastes? A esta outra barca me vou. Oh, da barca, para onde is? Ah, barqueiros, não me ouvis? Respondei-me. Olá, oh. Pardeus, aviado estou. Cantei isto, é já pior. Oh, a jericocins, salvanor. Cuidam cá que sou um eu-grô. Que queréis? Que me digais, pois partidão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais. Esta é a que demandais. Que me deixeis embarcar. Sou o fidalgo do solar, é bem que me recolhais. Não se embarca a tirania neste batel divinal. Não sei porque a veis por mal que entre, minha senhoria. Para vossa fantasia, muito estreita é esta barca. Para senhor de tal marca, não há aqui mais cortesia. Venha a prancha e a tevio. Levai-me desta ribeira. Não vindes vós de maneira para entrar neste navio. Este outro vai mais vazio. A cadeira entrará, e o rabo cabará, e todo o vosso senhorio. Irei-os lá mais espaçoso, vós e vossa senhoria, cuidando na tirania do pobre povo queixoso. E porque de generoso desprezastes os pequenos, achar-vos-eis tanto menos quanto mais fostes fumoso. Abarca, abarca, senhores, oh que maré tão de prata, um ventozinho que mata, e valentes ramadores. Diz cantando. Vós me veniredes a la mano, a la mano me veniredes, e vos veredes peixes nas jaedes. Oh inferno, todavia, inferno é aí para mim? Oh triste, enquanto vivi não cuidei que o ia via. Tive que era fantasia. Folgava a ser adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Venha-se a prancha, veremos essa barca de tristura. Embarque, vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomareis um par de remos, veremos como remais. E chegando ao nosso cais, todos bem vos serviremos. Esperar-me eis vós aqui e tornarei à outra vida ver minha dama querida que se quer matar por mim. Que se quer matar por ti. Isto bem certo sei eu. Oh namorado Sandil, o maior que nunca vi. Como poderá isso ser que me escrevia mil dias? Quantas mentiras colias e tu, morto de prazer. Para que é escarnecer que não havia mais no bem? Assim vivas tu, homem, como te tinha a querer. Isto quanto ao que eu conheço. Pois estando-te a expirando, se estava ela requebrando com outro de menos preço. Dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. E ela, por não te ver, despenhar-se-á de um cabeça. Quanto ela hoje rezou entre seus gritos e gritas. Foi dar graças infinitas a quem a desassombrou. Cantei ela bem chorou. Não há eixouro de alegria. E as lástimas que dizia? Sua mãe lhes ensinou. Entrai, meu senhor, entrai. Venha à preixa. Põe-me o pé. Entremos? Pois que assim é. Ora, senhor, descansai, passeai e suspirai. Em tanto virá mais gente. Oh barca como és ardente. Maldito, quem em ti vai? Diz o diabo ao moço da cadeira. Não entras cá. Vai-te-di. A cadeira cá sobeja. Coisa que esteve na igreja não se há de embarcar aqui. Cá lhe darão de marfim, marchetada de louras. Com tais modos de lavouros que estará fora de si. Abarca. Abarca, boa gente. Que queremos dar à vela. Chegar a ela. Chegar a ela. Muito zido boamente. Oh, que barca tão valente. Vem um zeneiro e pergunta ao arraio do inferno, dizendo. Oh, que barca tão valente. Para onde caminhais? Oh, que mal avinhais, um zeneiro, meu parente. Como tardastes vós tanto? Mas quiseram lá tardar na safra do apanhar. Me deu Saturno quebranto. Ora, muito, muito me espanto. Não vos livrar o dinheiro. Solamente para o barqueiro não me deixaram nem tanto. Ora, entrei. Entrei aqui. Não, é eu e de embarcar. Oh, que gentil raciário. Que coisa para mim. Ainda agora faleci. Deixa-me buscar Batel. Apesar de Jampimentel. Por que não irás aqui? E para onde é a viagem? Para onde tu has de ir? Estamos de partir. Não curres demais linguagem. Mas para onde é a passagem? Para a infernal comarca. Diz. Não vou eu em tal barca. Esta outra tem a vantagem. Vai-se à barca do anjo e diz. Oh da barca. Olá. Oh. Há vez de partir. E onde queres tu ir? Eu para o paraíso vou. Pois, quando teu mui foras estou de te levar para lá, esta outra te levará. Vai para quem te enganou. Porquê? Porque esta bolsão tomará todo o navio. Jura? Deus que vai vazio. Não já, no teu coração. Lá me fica de rondão minha fazenda e alheia. Oh, onzena, como és feia e filha da maldição. Torna o onzeneiro à barca do inferno e diz. Olá. Oh, demo barqueiro. Sabéis vós no que me fundo? Quero lá tornar ao mundo e trazer o meu dinheiro. Que aquele outro marinheiro, porque me vê vir sem nada, dá-me tanta borragada como a raiz lá do barreiro. Entra, entra e remarás. Não percamos mais maré. Todavia? Por força, é. Que te pês, cá entrarás. Irás servir Satanás. Pois que sempre te ajudou. Oh, triste quem me cegou. Calte, que cá chorarás. Entrando o onzeneiro no batel, onde achou o Fidalgo embarcado, diz tirando o barrete. Santa Joana de Valdez, cá é a vossa senhoria. Dá-o, dê-me uma cortesia. Ouvis. Falar vós cortês. Vós, Fidalgo, cuidareis que estáis na vossa pousada. Dar-vos aí tamo-te a pancada com o remo que renegueis. Vem Joan, o parvo, e diz ao arraiz do inferno. Oh, daquesta. Quem é? Eu sou. É esta na viarra vossa. De quem? Dos tolos. Vossa, entra. De pulo ou de voo. Oh, apesar do meu avô, só me vim adoecer e fui-me à hora morrer, e nela para mim só. De que morrestes? De quê? Semicas de caganeira. De quê? De cagamardeira, marrabujem que te dê. Entra, põe aqui o pé. Olá, não tomo zambuco. Entra, tu lá, seu nuco, que se nos vai a maré. Aguardai, aguardai, olá. E onde devemos nós de ir ter? Ao porto de Lucifer. Como? Ao inferno. Entra cá. Ao inferno? Era má. Barca do cornudo, perro vinagre beiçudo, rachador da alberca. Uhá. Sapateiro da candosa, entrecosto de carrapato. Iu, iu. Caga no sapato, filho da grande leivosa. Tua mulher é tinhosa e há de parir um sapo. Chantado no guardanapo. Neto da cagarrinhosa. Furtas cebolas. Iu, iu. Excomungado nas igrejas. Borrela, cornudo sejas. Toma o pão que te caiu. A mulher que te fugiu para a alha da madeira. Cornudo até mangueira. Toma o pão que te caiu. Iu, iu. Lança-te uma pulha. Dê, dê, pica naquela. Hum, hum. Caga na vela. Iu. Cabeça de gorulha. Perna de cigarra velha. Caganita de coelha. Pelourinho da pantulha. Mija na agulha. Mija na agulha. Chega o parvo ao batal do anjo e diz. Oh, da barca. Que me creis? Queres-me passar além? Quem és tu? Samika, alguém. Tu passarás se quiseres. Porque em todos os teus fazeres por malícia não erraste. Tu a simples atabaste para gozares dos precios. Esperem tanto perigo. Veremos se vêem alguém, merecedor de tal bem, que deva de entrar aqui. Vem um sapateiro com seu avental e carregado de formas e chega ao batal infernal e diz. Oh, da barca. Quem vem aí? Sam de sapateiro honrado. Como o vejo tão carregado? Mandaram-me viver assim. E por onde é a viagem? Para o lago dos danados. Os que morrem confessados. Onde têm a sua passagem? Não curte mais linguagem. Esta é a tua barca. É esta. Renegaria eu da festa e da puta da barcagem. Como poderá isso ser confessado e comungado? Tu morrestes comungado. Não quiseste dizer. Esperavas de viver. Calaste dois mil enganos. Tu roubaste bem trinta anos o povo com o teu mestre. Embarca. Era má para ti. Que há já muito que te espero. Pois digo-te que não quero. Que te pês. Hás de ir. Sim, sim. Quantas missas eu ouvi. Não meão delas de prestar. Um firme-se então roubar é caminho para aqui. E as ofertas que darão? E as horas desfinadas? E os dinheiros mal levados? Que foi da satisfação. Ah, não parazo ao cordovão nem à puta da badana. Se esta outra aqui está nem que se veja na então. Ora, jura Deus que é graça. Vai-se à barca do anjo e diz. Oh, da Santa Caravela, podeis levar-me nela. A carga te embaraça. Não há mercê que me Deus faça. Isto o chiqueiro irá. Esta barca que lá está, leva quem rouba de praça. Oh, almas embaraçadas. Ora, é uma maravilha haver-lhes por grão-peguilho quatro forminhas cagadas que podem bem ir e sentadas num cantinho desse leito. Se tu viveres direito, elas foram cascojadas. Assim que determinais que vá cozer ao inferno. Escrito estás no caderno das emendas infernais. Torna-se à barca dos danados e diz. Oh, braqueiros, que aguardais? Vamos. Venha à prancha logo e levai-me aquele fogo. Não nos detenhamos mais. Vem um frado com uma moça pela mão e um broquel e uma espada na outra e um casco debaixo do capelo. E ele, mesmo fazendo a baixa, começou a dançar, dizendo. Que é isso, padre? Que vai lá. Deu grátis. Sou um cortisão. Sabês também o tordeão? Por que não? Como ora, eu sei. Pois entrai, eu tangeirei e faremos um serão. Essa dama, é ela vossa. Por mim ela tenho eu e sempre a tive de meu. Fizestes bem que é formosa e não vos punham lá grosa no vosso convento santo? E eles fazem outro tanto. Que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo. Para onde levais gente? Para aquele foguardente que não temestes vivendo. Jura, Deus, que não te entendo. E este hábito não me vale. Gentil, padre mundanal. Abrezebú vos encomendo. Corpo de Deus consagrado pela fé de Jesus Cristo que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado. Um padre tão namorado e tanto dado à virtude. Assim Deus me dê saúde que eu estou maravilhado. Não cureis demais de tensa. Embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. Não ficou isso na avença. Pois dada está já a sentença. Pai, Deus, essa seria ela. Não vai em tal caravel a minha senhora Florença. Como? Por ser namorado e folgar com a mulher se há de um frado de perder? Com tanto salmo rezado. Ora estás bem aviado. Mas estás bem corrigido. Devoto, padre marido. A vez de ser capingado. Descobriu o frado a cabeça tirando o capelo e apareceu o casco. E diz o frado. Mantenha, Deus, esta coroa. Ó, padre freio capacete. Cuida é que tinhas barrete. Saber que fui da pessoa. Esta espada é roloa e este broquel rolão. De vossa reverência lição de esgrima, que é coisa boa. Começou o frado a dar lição de esgrima com a espada e o broquel, que eram de esgrimir, e diz desta maneira. Deo, gratias. Demos caçada. Para sempre contra sus. Um fendendo dora sus. Esta é a primeira levada. Alto. Levantai a espada. Talho de arco e um revés. E logo colher os pés, que todo o al não é nada. Quando o recolher-se tarda, o ferir não é por dente. Ora, sus, muito largamente, cortai na segunda guarda. Guarda-me, Deus, de espingarda, mais de homem denudado. Aqui estou tão bem guardado como a palhada na albarda. Saio com a meia espada. Olá, guardai as queixadas. Oh, que valentes levadas. Ainda isto não é nada. Demos outra vez caçada contra sus e um fendente. E cortando largamente a Isaquisa, isto afeitada. Daqui sai com a guia e um revés na primeira. Esta é a quinta verdadeira. Oh, quantos daqui fria. Padre, que tal aprendia no inferno a haver pingos? Ah, não para as ação domingos com tanta descortesia. Tornou a tomar a moça pela mão, dizendo. Vamos à barca da glória. Começou o frado a fazer o turdião e foram dançando até o batel do anjo desta maneira. Tarararaiã, tariririrã, taririrã, 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 hurra! Deu grátias. Há lugar cá para a minha reverência e a senhora Florença, pelo meu, entrará lá. Andar-me e ter a má, furtaste esse trinchão, frado. Senhora, dá-me a vontade que este feito mal está. Vamos onde devemos de ir. Não praza a Deus com a ribeira. Eu não vejo aqui maneira senão, enfim, concrudir. A vez, padre, de vir. Agasalhai-me lá, Florença, e compra-se esta sentença. Ordenemos de partir. Tanto que o frado foi embarcado, veio a alcoviteira, pernome Brise da Vaz, a qual, chegando à barca infernal, diz desta maneira. Olá, da barca. Olá. Quem chama-me? Brise da Vaz. E aguarda-me, rapaz, como não vê ela já. Diz que não há de vir cá, sem Joana de Valdês. Entrei vós e remaréis. Não quero eu entrar lá. Que sabroso arreciar. Não é essa barca que eu cato. E trazeis vós muito fato? O que me convém levar? Que é o que a vez de embarcar? Seiscentos virgos postiços e três arcas de feitiços que não podem mais levar. Três almários de mentir e cinco cofres de enleios e alguns furtos alheios, assim em joias de vestir. Guarda-roupa de encobrir. Enfim, casa movediça. Um estrado de cortiça com dez coxins de encobrir. A maior carga que é. Essas moças que vendia. Aquesta mercadoria trago eu muita. Há boa fé. Ora, ponde aqui o pé. Ui, eu vou para o paraíso. E quem te disse a ti isso? Lá é de ir desta maré. Eu sou a mar de Letal. A soltes tenho elevado e tormentos suportados que ninguém me foi igual. Se fosse ao fogo infernal, lá iria todo mundo. Esta outra barca cá fundo me voou, que é mais real. Chegando à barca de Glória, diz ao anjo. Marqueiro mano meus olhos, prancha a brisa da vaz. Eu não sei quem de cá traz. Peço flúdes e olhos. Cuidais que trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa. Eu sou aquela preciosa que dava as moças a molhos. A que criava as meninas para os cônicos da Sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas. Olho de perlinhas finas. E eu sou apostolada, angelada e martelada. E fiz coisas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu. Todas salvas pelo meu que nenhuma se perdeu. E prova àquele no céu que todas acharam dono. Cuidais que dormia eu sono. Nem ponto se me perdeu. Ora vai lá embarcar, não esteis importunando. Pois estou-vos eu contando porque me haveis de levar. Não cuis de importunar, que não podes vir aqui. E que má hora eu servi, pois não me há de aproveitar. Torna-se brisa da vaz à barca do inferno, dizendo. Ó barqueiros da má hora, que é da prancha, que eis-me vou. E já há muito que aqui estou e parece-me alocado fora. Ora entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viveste santa vida, vós o sentireis agora. Tanto que Brisa e da vaz se embarcou, veio um judeu, com um bode às costas. E chegando ao batel dos danados, diz. Vem cá, ó marinheiro. Ó, que má hora vieste. Cujo é esta barca que preste. Esta barca é do barqueiro. Passei-me por meu dinheiro. E o bode, há cá de vir? Pois também o bode há de vir. Que escusado passageiro. Sem bode, como irei lá? Nem eu não passo cá, cabrões. Eis aqui quatro tostões e mais se vos pagará, por vida de se me fará, que me passeis o cabrão. Quereis mais outro tostão? Nem tu não há de vir cá. Porque não irá o judeu onde vai Brisa da Vaz? Ao senhor Meirinho a praz? Senhor Meirinho, irei eu. E o fidal que lhe deu? O mando dizeis do batel? Corregedor coronel, castigai este sandeu. Azará a pedra miúda, lodo, chanto, fogo, lenha, caganeira que te venha, má corrença que te acuda. Para ele deu que te sacuda, com a breca nos focinhos. Fazes burla dos Meirinhos? Dize, filho da cornuda. Furtaste a chiva, cabrão. Pareceis-me vós a mim, gafanhota de Almeirinho, assassinada em um seirão. Judeu, lá de passarão, porque vão mais despejados. E ele mijou nos finados na Argueja de São Gião e comi a carne da panela no dia de Nosso Senhor e aperta o salvador e mija na cravela. Sush, sus, demos à vela. Vós, judeu, ireis à toa, que sois muito ruim pessoa. Levai o cabrão na trela. Vem um corredor, carregado de feitos, e, chegando à barca do inferno, com sua vara na mão, diz... Oh, da barca. Que queréis? Está aqui o senhor juiz. Oh, amador de perdiz, gentil carga trazeis. No meu ar conheceis que não é ela do meu jeito. Como vai lá o direito? Nestes feitos o vereis. Ora, pois, entrei. Veremos que diz e ir nesse papel. E onde vai o batel? No inferno vos poremos. Como? A terra dos demos há de ir um corredor? Santo descorredor. Embarcai e remaremos. Ora, entrei, porque viestes. Non est regulai juris, não. Eita, eita. Dai cá a mão. Remaremos um remo destes. Fazem conta que nascestes para nosso companheiro. Que fazes tu, barzoneiro? Faz-lhe essa precha prestes. Oh, renego da viagem. De quem me há de levar? Há aqui meirinho do mar. Não há tal acostumagem. Não entendo esta barcagem, nem roc non potest esse. A senhora vos parece que não sei mais que linguagem? Entrai, entrei, corredor. Oh, idetes cuipatatis. Superjure majestatis. Tem vosso mando de vigor. Quando eres ouvidor, non é a capistis rapina, pois ireis pela bolina onde nossa merce for. Oh, que isca é esse papel, para um fogo que eu sei. Dominamente o mei. Non é-se tempo, os bacharel. Embarco é mini imbatel, cuia judicastis malitia. Semper ego justitia fecit. E bem por nível. E as peitas dos judeus que a vossa mulher levava? E se eu não o tomara? Eram lá percalços seus. Nones sunt pecatus meus. Pecao e toque sormea. Et uobis cuoco e cumea. Non temuistes deles. A largo modo adquidistes. Sanguinis laboratorum. Ignorantis pecatorum. Utquid eos non audistes. Vós arrais non elegistes. Que o dar quebra os pinedos. Os direitos estão quietos. Sed aliquid tradidistes. Ora entrai nos negros fados. Ireis ao lago dos cães e vereis os escrivães como estão tão prosperados. E na terra dos danados estão os evangelistas? Os mestres das burlas vistas lá estão bem fragoados. Estando o corredor nesta prática com arranhos infernal, chegou um procurador carregado de livros. E diz o corredor ao procurador. Oh, senhor procurador. Beija-vos lá, irmão, juiz. Que diz a sarrais? Que diz? Que sereis, bom remador. Entrai, bacharel doutor. Ireis dando na bomba. E este barqueiro zomba? Juga-tais de zombador? Essa gente que aí está, para onde a levais? Para as penas infernais. Diz. Não vou eu para lá. Outro navio está cá muito melhor assombrado. Ora estás bem aviado. Entra-me, Iterma. Concessaste-vos, doutor. Bacharelson, toma ademo. Não cuidei que eras extremo nem de morte, minha dor. E vós, senhor corredor? Eu muito bem me confessei, mas tudo quanto roubei, encobri ao confessor. Porque, se não o tornais, não vos querem absolver. E é muito mal devolver depois que o apanhais. Pois, porque não embarcais? Cui a esperamos em Deus. Embarco-é-me, nem embarco-meu. Para que esperastes mais? Vão-se ambos ao batel da glória e, chegando, diz o corredor ao anjo. Ó, a raiz dos gloriosos, passei-nos neste batel. Ó, pragas para papel, para as almas odiosos. Como vindos preciosos, sendo filhos da ciência. Ó, abeate exclamência. E passei-nos como vossos. Ó, homens de abreviários, rapinaste escoelhorum et pernis perdigotorum. E misais nos campaneiros. Ó, não nos sejais contrairos, pois não temos outra ponte. Bereguinis ubisunt, ego latinos macairos. A justiça divinal vos manda vir carregados, porque vá desembarcados nesse batel infernal. Ó, não paraus a São Marçal, com a ribeira nem com o rio. Cuidam lá que é desvario a vir cá tamanho mau. Que ribeira é esta tal? Passeis-me vós a mim como cagado nebri e mandado no cerdual. Embarcoetes e nos amuques. Venha à negra prancha cá. Vamos ver este segredo. Diz um texto do degredo. Entrai, que cá se dirá. E tanto que foram dentro de um batel dos condenados, diz o corregedor a Brisa e da Vaz, porque a conhecia. Ó, esteis mutiar a má, senhora Brisa e da Vaz. Já sequer estou em paz, que não me deixáveis lá. Cada hora sentenciada, justiça que manda fazer. E vós tornar a descer e urdir outra meada? Disse-a do juiz da alçada. Vem lá, Piro de Lisboa. Levá-lo-emos à toa e irá nesta marcada. Vem um homem que morreu enforcado e, chegando ao batel dos mal-aventurados, disse-o a raiz, tanto que chegou. Vinhas embora enforcado. O que diz lá, García Muniz? Eu te direi que ele diz que fui bem-aventurado por morrer dependurado com o touro de Nabuís. e diz que os feitos que eu fiz me fazem canonizado. Entra cá, governarás até às portas do inferno. Não é essa não que eu governo. Mando-te-o que aqui irás. Ó, não para as abarrabás. Se García Muniz diz que os que morrem, como eu fiz, são livres de Satanás. E disse que a Deus proveira que fosse ele um enforcado e que fosse Deus louvado que em boa hora eu cá nascer e que o Senhor me escolhera e por bem vi bleguins e com isto meu latismo muito lindos feito-se cera. E no passo de radeiro me disse nos meus ouvidos que o lugar dos escolhidos era a forca e o limoeiro. Nem guardião do mosteiro não tinha tão santa gente como Afonso Valente que é agora carcereiro. Dava-te consolação isso ou algum esforço? Com o braço no pescoço muito mal presta a pregação. E ele leva a devoção que há de tornar a jantar mas quem há de estar no ar aborrece-lhe o sermão. Entra, entra no batel que há um inferno a as dir. O menizado mentira. Disse-me que com São Miguel jantaria pão e mel tanto que fosse enforcado. Ora, já passei milfado e já feito é o vorel. Agora não sei o que é isto não me falou em Ribeira nem Barqueiro nem Barqueira senão logo no paraíso. Isto muito em seu zizo e era santo o meu braço. Eu não sei o que é que faço que é desta glória em proviso. Falou-te no purgatório? Disse que era o limoeiro e ora por ele o salteiro e o pregão vitatório e que era muito notório que aqueles disciplinados eram horas desfinadas e missas de São Gregório. Quero-te desenganar. Se o que disse tomaras certo é que te salvaras. Não quiseste tomar? Alto! Todos a tirar que está em seco o batel. Vêm quatro cavaleiros cantando os quais trazem cada um a cruz de Cristo pelo qual Senhor e acrescentamento de sua santa fé católica morreram em poder dos mouros. Absolutos a culpa e pena per privilégio que os que assim morrem têm dos mistérios da paixão daquele por quem padecem outorgados por todos os presidentes sumos pontífices da Madre Santa Igreja e a cantiga que assim cantavam quanto a palavra dela é a seguinte Abarca, abarca segura barca bem guarnecida Abarca, abarca da vida senhores que trabalhais pela vida transitória memória por Deus memória deste temoroso cais Abarca, abarca mortais barca bem guarnecida Abarca, abarca da vida vigiai-vos pecadores que depois da sepultura neste rio está a aventura de prazeres ou dolores Abarca, abarca senhores Abarca, abarca da vida E passando para diante da proa do batel dos danados assim cantando com suas espadas e escudos disse-o a raiz da perdição desta maneira Cavaleiros, vós passais e não perguntais onde iis Vós, Satanás, presumis atentai com quem falais Vós que nos demandais sequer conhecei-nos bem morremos nas partes de além e não queirais saber mais Entrai cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isto Quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa Tornaram a prosseguir cantando seu caminho direito à barca da glória e tanto que chegam, diz o anjo Ó cavaleiros de Deus A vós estou esperando Que morrestes pelejando por Cristo Senhor dos céus Sois livres de todo o mal Mártires da Santa Igreja Que quem morre em tal peleja Merece paz eternal Aqui fenece a primeira cena Lá os del Mártires da Santa Igreja 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 Mártires da Santa Igreja